Tem mais prestação de serviço porque o programa Futuras Cientistas está com inscrições abertas a partir de hoje. Rodolfo Pardini é o repórter, tem as informações pra gente. Explica pra quem tá em casa ou pra quem tá acompanhando em movimento pelo computador, por exemplo, o que é esse programa. Boa tarde. Oi, casa. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. É um programa que começou há 10 anos, normalmente em 3 estados lá do Nordeste, que busca incentivar, valorizar, apoiar a inserção das mulheres nesse mundo da ciência. Só que esse programa, a partir do ano que vem, ele se espalhou pra todo o país e o estado de São Paulo também vai abrir esses módulos, essas turmas. Esse programa, ele é do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, só que ele tem apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e de Tecnologia. Ao todo, são 470 vagas. Pra participar, precisa ser mulher, estudante, né, que esteja no segundo ano do ensino médio de escola pública ou que seja professora e que trabalhe também na rede pública. Pra se inscrever, é só acessar o link lá, é Futuras Cientistas, lá tem o acesso pra poder fazer a inscrição. É direto aí no Instagram aí do projeto. Durante nesses 10 anos, mais de 205 alunos, alunas, né, já se formaram. Normalmente, são 4 módulos, sempre no período das férias. Então, as participantes vão ter acesso a laboratórios de ciência e também vão ter uma convivência com a rotina de uma cientista. Bem bacana, vale a pena, as inscrições começaram hoje e vão até o dia 10 de outubro. Legal, Pardini. Obrigado, viu, pelas orientações, pelas informações ao vivo no SBT Interior.